E a segunda temporada de Mestres do Universo está melhor, mas não quer dizer que está boa. Depois da vinheta eu te conto sem spoiler o que está acontecendo no mundo do He-Man. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop. Estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo. Bora falar de Mestres do Universo. Masters of the Universe. Revolution. Que é uma nova temporada. De uma animação controversa que teoricamente seria a continuação da animação clássica do He-Man. Mas não é bem isso que acontece. Na verdade é uma continuação do conceito He-Man como forma geral. Uma vez que a animação é de propriedade da Filmation. E na verdade a Netflix tem o direito da Hasbro. Dos brinquedos. E dos quadrinhos. Então é uma coisa meio confusa. Até que ponto Mestres do Universo é a continuação do desenho animado clássico ou não. Bem, o que acontece é o seguinte. Eu acho que o fã de He-Man, ele espera muito mais do He-Man do que entregou a animação dos anos 80. Que a animação dos anos 80 era muito simples, era muito suave, tinha dicas de cidadania no final dos episódios. E o fã do He-Man e o fã do He-Man espera que o He-Man seja um Conan. Seja uma coisa muito séria. Talvez inspirado pelos quadrinhos. Ou pelo conceito original do He-Man. que é anterior à animação daquele desenho animado que você via na Xuxa, que repetiu bilhares de vezes. Bom, partindo desse princípio de que existia um lorry do He-Man anterior, sério, mais fantasia medieval do que uma aventura infantil. O público tem razão ao esperar uma aventura um pouco mais séria. Beleza. E veio a primeira temporada que tinha essa premissa. De fazer o He-Man funcionar em animação para um público mais maduro. Ele mirou nos fãs do He-Man. Ele focou nos fãs do He-Man. Ele falou, fã do He-Man, aqui está a animação inspirada no conceito original que você estava esperando. E aí a primeira temporada foi daquele jeito, né? O He-Man morre. O He-Man não aparece na série toda. O He-Man aparece só no final. E a Tila toma conta da história. E tem um monte de conceitos, assim, que foram digeridos muito mal pelos fãs do He-Man. Com uma tomada de poder de personagens femininas, enfim. Aquela coisa toda que vocês acompanharam quando teve a primeira temporada. E a segunda temporada ficou naquela expectativa. Porra! Depois de toda aquela polêmica, a Netflix liberou a segunda temporada para o Kevin Smith fazer He-Man? Sim! E eu posso dizer que essa segunda temporada, ela corrige alguns exageros da primeira. A primeira temporada parece ter sido roteirizada naquele furor de 2014, 2015, lá no Me Too, onde, pô, homem mal, mulher foda. E aí, homens são idiotas. Vamos escrotizar os personagens masculinos e vamos fazer os personagens femininos brilharem. Era uma coisa da época, daquela coisa do... Ó, nós estamos fazendo as mulheres aqui mais importantes que os homens, tá? Não nos deram sim pra polícia mais. Mais ou menos essa parada. A recu na auction. Beleza. Passou aquele período, dá uma abafada. Nos filmes floparam tudo. E agora tá tendendo um equilíbrio. E eu acho que a primeira temporada de mestre universitário tinha essa história de trocar a ordem, de dar uma invertida no He-Man. Ah, o He-Man é o mais importante? É o cara? É o cara? He-Man significa isso, né? Significa o cara. Então vamos dar uma invertida nesse He-Man. Vamos desconstruir esse He-Man. E eu não aguento mais personagem desconstruído. Eu não aguento mais herói desconstruído. Já deu. Chega, gente. Já entendi. Eu já entendi que o mito do herói masculino, ele é falho. Eu já entendi. Chega, chega. Tá bom já. Já entendemos todos. Já entendemos todos. E essa segunda temporada, ela dá uma liberada. Nesse suor todo. Ela dá um... Tira o vapor. Porque a Tila tá... Mas... Ainda é a feiticeira. Ainda é super poderosa. Ainda é cheia. Quando ela chega, acontece. Porra, fodona. Mas ela não é tão agressiva e tão eclipsante pros outros personagens como ela era na primeira temporada. E provavelmente o braço dela tá um pouco menos musculoso. E aí, o He-Man tem possibilidade de aparecer um pouco mais, né? E aí, qual é a história toda? O príncipe Adam, ele tá lá, já sabem a identidade secreta dele. Ele é o príncipe Adam e o He-Man ao mesmo tempo. Beleza. E o pai dele morre. E na falta do rei, o príncipe Adam precisa fazer uma escolha. Se ele quer ser o He-Man ou ele quer ser o rei. Porque os dois ao mesmo tempo não dá. Não é proibido. De acordo com a constituição monárquica de Eterno, é proibido ser He-Man e rei ao mesmo tempo. Não pode. E aí ele fala, ah, meu Deus, o que eu vou ser? Você é o He-Man ou você é o rei? E aí ele fica nesse dilema que tem a ver com a expectativa dos pais. E ele tem esse dilema que é bagunçado quando chega um misterioso tio, uma coisa muito shakesperiana. Chega um tio misterioso que fala assim, porra, He-Man, posso tirar esse peso das suas costas aí. Posso tirar essa corã da sua cabeça. E tem a ver com isso tudo. E igualmente tem um conceito de, talvez que namore com a inteligência artificial, a coisa da máquina, que é a placa-mãe, que é uma entidade que é aliada do Hordak, que quer tomar Eterno e transformar as pessoas em robôs, sem inconscientes e tal. É uma animação meio esquisita, cara. Eu acho que He-Man e Mestre do Universo Revolução, que é o nome original, meio que se perde. Meio que se perde no que quer ser. Ah, nós vamos diminuir isso aqui, mas vamos aumentar isso aqui. E acaba não falando coisa com coisa e trazendo uma história um pouco menos, eu acho, adulta do que o fã do He-Man queria ver. Mais uma vez eu repito, o He-Man é uma animação bem infantil, mas que tem um background em quadrinhos, em lore, que é um pouco mais séria. E eu acho que é isso aí que o fã tava querendo ver nessa animação e ainda não chegou lá. Eu acho que é um caminho, tá? Eu acho que essa segunda temporada de filme é melhor que a anterior, mas ainda tem muita coisa pra melhorar. A animação em si é ótima, né, o desenho e a própria movimentação e a ação é excelente, mas a história ainda precisa encontrar o que quer, que história que eu quero contar. Isso tá faltando. E eu acho que talvez na terceira temporada isso encontre um foco. Porque tá meio que atirando pra tua cutelada nesse momento. Primeira temporada tinha uma ideia ali que não caiu bem, a segunda tá tentando corrigir e talvez a terceira a coisa se alinhe bem com o público, que é o público-alvo, né? Porque não adianta você fazer uma série do He-Man focado no público do He-Man e não agradar o público do He-Man, porque quem não é público do He-Man não vai chegar pra assistir. Então você faz igual fez a animação da She-Ra do Netflix, que não tem nada a ver com a She-Ra original, mas encontrou seu público e foi muito bem. Então você faz uma coisa voltada pro público novo ou você tenta conquistar a nostalgia do público antigo, que é a coisa que essa série tá falhando repetidamente e nessa segunda temporada também não acho que melhorou nesse aspecto. E é isso que eu queria conversar com vocês. O que você achou de Mestre do Universo? Revolution! Escreve aqui embaixo. Esse é um vídeo sem spoilers, farei um vídeo com spoilers em breve. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho